E pega aí logo, pelo amor de Deus, olha lá, ficou corando um pro outro sem parar, todo episódio, olha lá, todo episódio agora é isso, andei logo, atrapalharam, as velas, a frase ficou bem pesada, dá a entender que tipo, ela não vai morrer assim, vai morrer de outra forma que ela já sabe Ela não vai morrer, quase caiu ali Ela tem arritmia Ah, então ela tá saudável, tipo, já saiu do Se ela tivesse um estágio grave ou algo parecido, mas a impressão que dá aqui, é que o pessoal achou que ia ser parecido com Kimi no urso aqui, né Mas pelo que ela tá falando, a cirurgia deu certo, ela era mais nova e ela tá bem, pode até fazer esporte e tal Então Ela tem medo de morrer enquanto dorme, com o coração de Pani, tá, tudo bem, tem uma apreensão quanto a isso, mas em tese, pelo que ela falou, ela tá bem Bonito, mas ele toma iniciativa, fala, tipo, o protagonista, tipo, ele não é carismático nem nada, com certeza não, longe disso, na verdade Mas pelo menos ele tem atitude, falta atitude física também, ele pode ter abraçado ela aí, faltou isso aqui, ó lá, ele ficou tentado, mas não fez Deve ter abraçado ela aí, pra confortar ela Mas verbalmente, pelo menos, ele tá tentando agir Pra se aproximar dela e ajudar ela Prova de vergonhar Pra se aproximar dela aí, aqui ficou muito bonitinho, tipo, ele fez um podcast pra ela, pra lá pra cá E aí, aqui ficou muito bonitinho, tipo, ele fez um podcast pra ela, pra lá pra cá pra poder escutar a noite, pra se acalmar. Pra poder relaxar. Olha lá, agora ela tá falando de volta. Ela tá falando um tempo lá. Ela dormiu, gravando podcast lá. Bonitinho.